E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano Silva, com o Dia a Dia da Política. E hoje eu quero repercutir com vocês um assunto muito sério. Pois o STF, juntamente com o Senado, num ato de desespero para conter o avanço, a proiferação da manifestação do dia 25 de setembro, que vai acontecer em Brasília, eles resolveram sabotar a manifestação com um verdadeiro golpe de mestre. E se preparem, porque o golpe que o STF preparou, juntamente com o Senado, vocês nem imaginam. Eu vou contar isso para você agora. Vem comigo. Ok, ok, pessoal. Olha eu aqui. Então vamos ao assunto para vocês entenderem o que realmente está acontecendo. Tem muita gente por aí que fica dizendo que manifestação não tem poder, que manifestação não faz efeito, que manifestação não faz cócega, que manifestação não muda nada. É conversa fiada. Manifestação tem peso, manifestação faz efeito, sim. Manifestação mexe com a mente dos poderosos e demonstra que o povo está imbuído de uma causa. Primeiro, a causa nasce no coração do povo. Isso vira uma indignação coletiva. As redes sociais começam a fervellar e, de repente, o caldo estorna para uma grande manifestação, que é o que vai acontecer no dia 25 agora, em Brasília, às 2 horas da tarde. Como vocês ficaram sabendo, por este canal e por outros também, os senadores do projeto Muda Senado Muda Brasil abraçaram a manifestação do dia 25. Isso faz o quê? O que faz essa forma que os senadores abraçam? Isso dá uma maior legitimidade, aumenta a força, agiganta a manifestação. Então uma manifestação que a gente já focava em um milhão de pessoas pode ter dois milhões ou até mais de pessoas em Brasília numa quarta-feira, num dia de semana. Os senadores já avisaram que vem ônibus de tudo que é parte do Brasil, porque os senadores representam regiões do Brasil. Então pega aí o que eu vou dizer para vocês agora, porque Davi Alcolumbre, Dias Toffoli, se reuniram para conversar sobre como fariam para desmontar essa manifestação, para acabar com essa manifestação. E eles encontraram um golpe perfeito para sabotar a manifestação do dia 25. E, meu amigo, vou contar para vocês uma coisa, hein? Os caras são bons em pensar coisas para destruir alguma coisa. Porque hoje, eles não mais atacam manifestações publicamente. Eles vão dizer, não, manifestação democrática é legítima. Publicamente, eles dizem isso. O que você está achando, Dias Toffoli, da manifestação do dia 30, do dia 25, para pedir o seu impeachment? Ele vai dizer, ó, a manifestação é legítima, é da sociedade, desde que não seja violento, tal, 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 tal. E a mesma coisa, Rodrigo Maia. Só que eles dizem isso publicamente. Nos bastidores, eles tentam sabotar a manifestação. Como eles fizeram na manifestação do dia 25 de agosto, que foi sabotada. Dias Toffoli se reuniu com a bancada do PSL. Logo depois, muitos disseram que não apoiaria mais a manifestação. A manifestação que era de apoio à Deltan e à Operação Lava Jato, virou uma manifestação de ataque à Deltan e de ataque à Lava Jato. Eu tenho um monte de vídeo para comprovar isso. Quem ainda, ainda insiste em me atacar sobre essa questão. Eu tenho vídeos aí comprovando pessoas subindo entre elétricas atacando a figura de Deltan. E embaixo, o povo gritando, ladrão. Fora Deltan, era uma manifestação de apoio. Se tornou uma manifestação contra a Lava Jato e contra a Deltan. Dia 25. Por quê? Sabotaram a manifestação. A mesma coisa eles preparam para a manifestação do dia 25 agora, tá? Já vou agora avisar para vocês qual é a estratégia. A bomba que vem aí agora é pesada. O Davi Alcolumbre e o Dias Toffi parece que conversaram, se reuniram, decidiram, fizeram a estratégia e resolveram marcar, resolveram marcar a sabatina do Augusto Aras, tá? Exatamente para o dia 25 de setembro em Brasília, lá no Senado. Ou seja, a sabatina do novo PGR indicado pelo Bolsonaro, que já divide a direita, todo mundo sabe muito bem disso, foi marcada pelo Davi Alcolumbre e também apoiada lá em conversas pelo Dias Toffi, exatamente para o dia 25. E para que é isso? Para criar um certo dilema, né? Uma certa teoria de que essa manifestação do dia 25 seria contra o Augusto Aras. Ou que essa manifestação do dia 25 seria contra o governo. Não é verdade, isso é mentira. Eles marcaram agora o dia 25 com o Augusto Aras. A manifestação já está marcada e eu já estou pedindo manifestação há muito tempo. Se aparecer um youtuber, algum influenciador digital tentando atacar a manifestação do dia 25, dizendo que é contra o governo, ou que é contra o Augusto Aras, eu não concordo com o Augusto Aras. Mas essa manifestação nem passa o nome do Augusto Aras. Essa manifestação tem pauta única pela Lava Toga e pelo impeachment dos ministros do STF. Se aparecer algum youtuber, algum influencer digital tentando destruir a manifestação do dia 25, eu vou citar nomes dessa vez. Eu vou enfrentar diretamente essas pessoas. E não... Eu vou dizer pra vocês uma coisa. Não me desafiem. Porque eu posso trazer muito mais coisa do que vocês imaginam. Não me desafie. Porque eu não estou no bolso de ninguém. Eu sou independente. Eu tenho liberdade aqui pra dizer o que eu quero. Ok? Não tenho cabresto na minha língua. Então já aviso e eu quero pedir a todas as pessoas que estão me assistindo agora. Avisem a todos. Se alguém tentar destruir a manifestação do dia 25, dizendo que é contra o governo, contra o novo PGR, vai tomar pancada. Porque não é, e quem me segue sabe, a manifestação pauta é CPI da Lava Toga e impeachment dos ministros do STF. Mas o Davi Alcolumbre marcou exatamente nesse dia para criar esta nova retórica que vai surgir aí. Que vai ser o mesmo dia da sabatina do Augusto Aras. Que a manifestação é contra o novo PGR. E isso não é verdade. E aviso a todos os apoiadores da manifestação. A pauta da manifestação é única. Todo mundo sabe disso. A pauta da manifestação é única. É CPI da Toga e impeachment dos ministros do STF. Não tem outra. Eu vi os senadores comentando aí sobre a possibilidade de discutir nesse dia também, ao fim do foro privilegiado. Mas essa pauta não é nossa pauta, tá pessoal? Nós não entraremos com essa pauta. Eu não vou defender essa pauta. É uma pauta nobre. E existem várias outras pautas nobres. A questão é que eu não quero me perder. Eu acho que a manifestação tem que ter foco. E se a gente começar, porque a questão da PEC e do Fórum Privilegiado está na mão do Rodrigo Maia. Aí vai ser uma manifestação contra a Câmara. Aí a gente acaba perdendo foco. A gente tem que ter foco. E outra. Depois da pancada que o Carvalhosa, que o Mordesto Carvalhosa, deu aí no Davi Alcolumbre, com a queixa de prevalicação, uma queixa crime mesmo contra ele. Porque é verdade. Ele está obstruindo justiça, está prevalicando. E nós vamos pedir o impeachment também do Davi Alcolumbre, se ele não aceitar a entrada da CPI da Toga. E ele está agindo aí para atrapalhar a CPI da Toga. Nós não vamos aceitar. Combinado assim, pessoal? Então convoque todas as pessoas. Então a manobra do Davi Alcolumbre e do Dias Toffi foi essa. Marcar a sabatina do PGR para o dia 25 e tentar criar uma retórica de que a manifestação do dia 25 seria contra o governo e contra o novo PGR. E isso não é verdade. Tá, pessoal? Não é verdade. A manifestação é pela CPI da Toga e pelo impeachment dos ministros. E nós não vamos sair desse foco. Não tem outra pauta. A pauta é essa. Está posta e vamos trabalhar. Eu vou postar aqui para vocês agora o líder, né? Que a gente considera o líder, que está puxando aí a CPI da Toga, Alessandro Vieira, dando o seu pronunciamento e convocando todo o povo aí para as manifestações também. Diz aí, Alessandro Vieira. Se você, como eu, acredita que para o Brasil ter o futuro que nós merecemos, o combate à corrupção é essencial, é preciso que você tenha conhecimento de como as coisas estão andando aqui em Brasília. Nós apresentamos já dois requerimentos de CPI para apurar ilícitos e fraudes e falhas de conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal. O primeiro dele está pendente de recursos para o plenário e quem decide isso é Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E o segundo dele será protocolado essa semana. Está sofrendo um ataque muito grande. As pessoas forçando a barra para que senadores e senadoras desistam. Tirem suas assinaturas. Isso gera algum sucesso com aqueles mais fracos. Mas muito mais importante, muito mais forte do que a pressão dos poderosos é a sua atuação na base. Cobrando o senador, cobrando a senadora. Especialmente aqueles que se elegeram com a bandeira do combate à corrupção. Se elegeram pregando renovação. Mas aqui no Congresso estão fazendo o jogo da velha política. Para virar esse jogo, eu preciso da sua parceria. Então, pessoal, muito importante aí o que ele disse sobre a questão da luta contra a corrupção e a limpeza que precisa acontecer no STF. Assista também, nesse momento, o senador Gaziê Martins, que faz uma convocação especial e específica para a manifestação do dia 25. E não é só o Gaziê. Está vários outros senadores já abraçaram a causa da manifestação e estão convocando todo o povo. Essa manifestação vai ser maravilhosa. Eu vou estar em Brasília. E eu espero que você esteja também. Se você não puder ir para Brasília, apoie de onde você estiver. Apoie as tags, os compartilhamentos. Apoie financeiramente quem quer ir. Mas ajude essa causa. É muito importante que aconteça uma limpeza na Suprema Corte do Brasil. Vamos aí, senador Gaziê Martins. Alô, amigos de todo o Brasil. Aqui fala o senador Gaziê Martins. Nesses dias turbulentos na política das instituições do país, nós estamos promovendo uma grande manifestação popular. Vai ser no dia 25 deste mês de setembro, na Praça dos Três Poderes, às duas horas da tarde. Nós continuamos indignados, inconformados com esse clima vigente no país, onde executivo decepciona, onde legislativo retarda ações importantes para o país, e onde algumas figuras do Supremo Tribunal Federal se constituem em verdadeira revolta dos brasileiros. Nós precisamos discutir isto publicamente. E é por isso que nós criamos o grupo Muda Senado, Muda Brasil. Exatamente com o propósito de lutar, fazer uma grande campanha, uma grande cruzada para esta depuração nas instituições. Afinal, já criamos impeachment no Executivo, já caçamos parlamentares. Agora no Judiciário nunca se mexeu. Chegou a hora de olhar para dentro do Judiciário. Então, participe do nosso movimento. 25 de setembro, Praça dos Três Poderes, às duas horas. Vamos lutar pela reconstrução do Brasil. Até a próxima. Pessoal, está vendo aí o senador Gazinha Martins, uma pessoa séria, um senhor idoso, né? Chamando toda a população para essa manifestação. É muito importante. Então peço a você que abrace também essa causa. Vamos juntos fazer essa pressão no dia 25 de setembro, agora, às 14 horas, estaremos na Praça dos Três Poderes, de frente ali do STF, de frente ali do Congresso, gritando que nós queremos a CPI da TOGA e o impeachment dos ministros do STF, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, ok? Não esqueça também que agora você pode ser membro do canal. E você pode ser membro do canal a partir de R$2,99. E eu quero te convidar a ser membro e apoiar o nosso canal. E eu quero te convidar também a deixar a curtida, tá, pessoal? A curtida é muito importante. E não esqueça, hoje à noite, às 22 horas, ontem a live deu ruim, né? Não conseguimos fazer a transmissão. Eu peço perdão agora aqui ao vivo a todos vocês. Houve um erro do meu computador, mas eu já consegui uma solução. À noite nós estaremos fazendo a transmissão ao vivo com todos vocês. E vai ser uma transmissão com toda certeza ótima, maravilhosa. Estaremos aí junto com o Boni, do canal Universo, e com o BBT, né? Com o palco do canal BBT TV. E por que essas duas pessoas? Porque essas duas pessoas, eu vou contar a história à noite, mas foram as duas pessoas que abraçaram a manifestação do dia 25. Olha, o Boni, ele me procurou. Silvano, eu vi aí você convocando pra manifestação. Eu vou abraçar. E mesmo não sendo a manifestação pedindo artigo 142, que ele sempre pediu, ele disse eu vou abraçar porque eu vejo que é para o bem do Brasil. E o BBT também. São pessoas que estão aí há muito tempo, há duas semanas já, chamando para a manifestação do dia 25. Então são pessoas que eu quero honrar. E eu quero convocar todos vocês a estarem conosco hoje, às 22 horas, na nossa transmissão sobre a manifestação do dia 25. Que agora é só isso, meu amigo. Vamos puxar o Brasil todo para CPI da Gavatoga. Combinado assim? Então estamos juntos até às 22 horas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe você.